E aí, tudo bem? A gente começa hoje falando do seletivo de cursos técnicos para jovens e adultos. Já foram divulgadas as pontuações dos candidatos e os resultados da heteroidentificação. Os candidatos têm até 25 de janeiro para recorrer contra esses resultados preliminares. Para isso, é preciso preencher o formulário disponível no edital e enviar para acessodicente.ifma.edu.br Outro destaque é a capacitação online de inteligência artificial. O IFMA está ofertando 150 vagas no curso com carga horária de 100 horas. As inscrições vão até 30 de janeiro por meio de um formulário eletrônico. Nesse questionário, os candidatos respondem questões sobre conhecimentos básicos necessários para o curso. E tem também a oferta de cursos de licenciatura para professores de educação básica, por meio do PARFOR. Tem licenciatura em Química, Biologia, Matemática, Física, Artes Visuais e Educação no campo. São 17 municípios de implantação e os professores das cidades vizinhas são convidados a se candidatar. O prazo da pré-inscrição vai até 7 de fevereiro na plataforma CAPES de Educação Básica. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse nosso portal e acompanhe a gente nas redes sociais. Até logo! Tchau! 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 Tchau!